Foi a banda da Polícia Militar começar a tocar e os membros do Centro de Convivência do Idoso já formaram os pares para começar a dançar ao som da banda da PM. Eles adoram essa questão de banda, música, dançar, lembra um pouco o baile deles e a banda de Polícia Militar aqui, eles tocam umas músicas assim, bem do gosto deles mesmo, né, valsa, coisas da antiguidade deles. E eles curtem muito estar aqui ao ar livre, eles gostam muito disso, né. A banda da Polícia Militar animou a tarde dos idosos e de outras pessoas que compareceram aqui na praça Senador José Bento na tarde dessa sexta-feira, durante as comemorações do idoso. A banda e a música é uma forma de levantar a autoestima das pessoas que compõem a melhor idade. A autoestima deles vão subindo cada vez mais, né, e aqueles assim, aqueles que são mais tímidos, você pode perceber, eles são chamados para dançar, eles vão. Não importa que estão aqui no meio de uma praça, eles interagem entre si. E essas atividades com os idosos resultam em uma melhor qualidade de vida. Representa, sobretudo, alegria, né, comemoração do dia do idoso, valorização da terceira idade. E alegria de viver, mostrar que a terceira idade não se limita a ficar em casa, deprimido, de mal com a vida, mas ele pode mostrar para eles, principalmente para a sociedade, mostrar que eles podem sair de casa, se divertir, que a felicidade existe em qualquer idade. Os idosos que participaram da atividade na praça dançaram e se divertiram ao som da banda da Polícia Militar. Eu fico muito feliz, porque está comemorando o nosso dia, né, e a gente fica feliz sobre isso, porque reúne a turma, a nossa turma de idosos, está tudo aqui, né, então fico feliz de estar participando, está aqui, eles vão homenagear a gente, né, fico muito feliz. E a nossa terceira idade também é 10. Muito bom, bom demais. Nota Mil é uma maravilha, menino, nossa senhora, é uma beleza, isso aí distrai muita gente, desenvolve a mente da gente, é muito bom, é muito bom mesmo.